E aí pessoal, beleza? Bom pessoal, neste vídeo nós vamos aprender a como criar uma pasta aqui no Telegram somente com bots. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos vir aqui nesses três traços, vamos vir aqui em configurações, vamos descer aqui e vamos vir aqui em pastas. Vamos descer aqui no final e vir aqui em criar nova pasta. Aqui a gente vai dar o nome a pasta, eu vou colocar bot, certo? E eu vou apertar aqui agora em incluir chats. Aqui, onde tem tipos de chat, eu vou apertar aqui em bots, certo? Esse quinto aqui. E vou apertar aqui em confirmar. Pronto. Vou apertar aqui em salvar, vou voltar aqui e pronto. A nossa pasta foi criada. Aqui em cima é essa aqui no caso. Então aqui ele vai separar somente os bots que está rodando aí no meu Telegram, excluindo aí qualquer outro tipo de chat.